Muito bem, salve galera mozo, retornando aqui para mais um vídeo review e hoje vamos conversar sobre um jogo que não é de realidade virtual. Calma, calma, eu não vou mudar o foco do canal. Esse aqui é uma exceção, justamente porque eu estava muito curioso para saber algo sobre esse jogo. Fui para a BGS no momento que o jogo estava prestes a ser lançado e havia uma hype muito grande ali no stand da Sony sobre esse jogo. Muita gente comentando, filas para assistir vídeos do jogo, vídeos que eu até já tinha assistido inclusive na internet. Enfim, a minha curiosidade sobre esse jogo era muito grande e por isso que eu resolvi jogar. Não me arrependi e quero trazer para vocês hoje minhas impressões pessoais sobre Death Stranding. Vamos lá, vem comigo se você quiser saber mais sobre esse super game. Death Stranding foi lançado dia 8 de novembro e é uma produção da Kojima Productions distribuído pela Sony e usa a engine Decima ou Décima, mesma engine que foi usada na game Horizon Zero Down. É um jogo que no momento ele está exclusivo para PS4 apenas por pouco tempo. Há uma previsão de que em 2020 ele seja liberado para PC também. Bem, precisamos falar um pouquinho do autor do jogo e da sua genialidade. Esse jogo foi concebido e produzido pelo Hideo Kojima, que é o responsável pela série Metal Gear. Hideo Kojima tem uma parceria de longa data com a Konami, empresa de renome de games que ele trabalha já há vários anos, inclusive na produção do Metal Gear. Mas em 2015 a relação entre Kojima e Konami ficou meio balançada, rolou muitas tretas e acabou culminando com a saída do Kojima da Konami. Botaram lá, deram um pé na bunda dele. Quer dizer, mano, te vira, agora é contigo. Bem, o Kojima não ficou por baixo, formou ali a empresa dele, contratou mais gente, procurou financiamento e encontrou um apoio na Sony. A Sony provavelmente já estava de olho nele há muito tempo, resolveu dar dinheiro e carta branca para ele fazer o que quisesse nesse jogo maluco. Então, desde 2016 o Kojima vem produzindo esse game, que utiliza técnicas avançadas de fotogrametria e onde há captura de movimentos corporais e expressões faciais. Além disso, com os contatos pessoais de Kojima, ele conseguiu um casting de atores fenomenal para fazer esse jogo, incluindo Norman Reedus, que é o Daryl, um herói querido da série Walking Dead, a atriz francesa Lea Seidox, a Lindsay Wagner, que é uma atriz antiga de seriados já mais antigos de TV, Margaret Cawley, que é uma atriz jovem e bem bonita, também famosa em alguns seriados e filmes, e o ator dinamarquês Mads Mikkelsen, muito expressivo e um candidato, inclusive, a ganhar o melhor ator, o melhor personagem de jogo concorrendo com Norman Reedus, isso já nesse Game Awards desse ano. Todos eles foram dirigidos pelo diretor Guilherme Del Toro, a base de amizade pessoal do diretor com Kojima. Guilherme Del Toro também emprestou o seu corpo redondo para um personagem do game chamado Dead Man. Ele não fez os movimentos corporais do personagem, mas emprestou o seu formato. Muito bem, vamos passar um pouquinho para vocês da visão geral do mundo de Death Stranding. Death Stranding retrata um mundo pós-apocalíptico, onde houve um evento, até então que a gente saiba, um evento natural, uma grande explosão liberando uma substância chamada de Quirálion. Essa substância se condensa na atmosfera e cai em forma de chuva, uma chuva que é chamada de chuva temporal, ou no inglês chamada de Time Fall. Junto com a chuva, vem também os mortos, e é por isso que o jogo se chama Death Stranding, que significa morte encalhada, ou encalhe da morte. Os mortos são chamados nos jogos de EPs, ou em inglês de BTs, e eles aparecem em vários cantos do jogo sempre que a chuva acontece. Nesse cenário, em que mortos andam pela superfície do planeta, ou flutuam pela superfície do planeta, e a chuva envelhece tudo o que toca, inclusive seres humanos, plantas, animais e outras coisas, os humanos vivem em abrigos subterrâneos ou cidades extremamente fortificadas. As pessoas que morrem têm que ser cremadas, senão elas viram novos EPs e passam a atormentar as pessoas que estão ali em volta. E o pior de tudo não é isso, cada vez que uma EP dessa te pega, ela te leva para um local distante e te oferece para uma espécie de EP maior, que tem um nomezinho curioso no jogo que eu não lembro agora, mas é um bicho grande com formato de animal, e essa EP maior tem uma antimatéria, que se entrar em contato com o ser vivo, se sugar o ser vivo, gera uma explosão grande, chamada de obliteração e uma grande cratera. Quando eu falo cratera grande, pense numa cratera grande, é uma cratera grande mesmo, capaz de desenmar, inclusive, cidades, vilas ou abrigos. Então, a morte nesse jogo, essa obliteração é algo que não é desejada. O nome Death Stranding também retrata o fenômeno que acontece com alguns cetáceos, quando eu falo cetáceos são golfinhos e baleias, e outros peixes grandes desse tipo, que em determinadas épocas do ano, em alguns locais do planeta, acabam encalhando na praia e acabam morrendo, e ninguém sabe exatamente o porquê que esse fenômeno, que se supõe natural, acontece. Essa imagem das baleias encalhadas na praia, ela é uma referência muito forte no jogo, e você sempre vai rever essa imagem de forma muito frequente nas cutscenes e nos momentos mais importantes do jogo. A praia aqui no Death Stranding também tem um significado especial. A praia para o universo de Death Stranding é uma espécie de purgatório pessoal. Seria aquele local, você morre e você vai para a sua praia. A praia é a transição entre a terra e o mar, e no mundo de Death Stranding seria a transição entre a morte e a vida. A vida e a morte, no caso. Então a praia tem esse contexto de final de vida, de vida após a morte, um local de transição. Então sempre que os personagens se referirem à praia no jogo, eles estão falando a essa praia espiritual. E vocês vão ver quem resolver jogar o jogo, que esse é um termo muito frequente. Algumas praias são coletivas, por exemplo, pessoas que morrem em guerras, que morrem em acidentes de avião, acidentes de ônibus, onde tem muitas pessoas morrendo ao mesmo tempo, elas são levadas para uma praia coletiva. Alguns personagens, devido a essa longa exposição ao Quirálio e ao contato com essa atmosfera inóspita, desenvolveram habilidades de interagir com essa substância. Esses personagens, esses habitantes, são chamados de Dooms. São pessoas como se fossem mutantes. Eles são capazes de ter ação sobre o Quirálio e com isso ter alguma espécie de poder paranormal ou extrasensorial. Esses são chamados de Dooms. E eles controlam, alguns deles têm inclusive controle sobre os mortos, sobre as EPs, podendo exigir que os mortos façam coisas que nem sempre são muito legais. Nesse cenário inóspito, onde as pessoas vivem, como já disse, entre abrigos e cidades bem fortificadas, surge a necessidade, a figura do entregador. O entregador seria a pessoa que vai levar materiais, comida, medicamentos, entre os abrigos, entre as cidades, de forma a sustentar a vida ali. E esse é o nosso papel. No jogo, nós somos o Sam Bridges Porter, nós somos um entregador. Daí vem a piada que já está mais do que difundida aí na internet, de que o jogo se trata de um simulador de correios, simulador de sedex, mas enfim, o Sam faz muito mais do que entregar cargas. Vamos falar um pouquinho agora do Sam Bridges. Bem, nosso protagonista, Sam, é representado por Norman Reedus, como já falei, o Daryl, do seriado Walking Dead. E como eu falei para vocês, alguns humanos têm essas interações com as EPs, com a substância quiral que dá poderes para eles. O Sam é uma espécie dessas pessoas, ele é também um Doom. Mas ele é um Doom especial. Ele tem a capacidade de se repatriar. O que é isso? Toda vez que ele morre, ele vai para a praia dele, e ele vai para o local da praia, exatamente onde ocorre a transição, que é a emenda, a transição entre a vida e a morte. Naquele momento, ele é capaz de segurar ali o cordão umbilical dele. Nessa área tem vários cordões umbilicais. Ele consegue encontrar o dele e consegue voltar para a vida. Então, ele é chamado de repatriado. Isso explica nossas múltiplas chances que a gente tem no jogo. O Sam é um protagonista caladão, muito introspectivo. Ele não está nem aí para nada, nem para as coisas do mundo, nem com ninguém. O corpo dele é marcado por muitas mãos. Provavelmente, contato que ele teve com as EPs. As EPs têm formato humano. Tem as EPs que flutuam, que são uma espécie de sentinelas. E tem as EPs que ficam no solo. Essas que ficam no solo, toda vez que uma EP que flutua te identifica e pega você, as de baixo vêm e tentam te agarrar e te levar para a EP que é maior. Nessa hora de agarrar e te pegar, é que provavelmente o Sam adquiriu essas mãos que ele tem no corpo. E provavelmente por isso, ele não gosta muito de contato físico. Ele é um cara que toda vez que alguém tentar abraçar ele, ele se esquiva. No geral, é um cara meio ranzinza, mas que combina bem com o tipo de protagonista que a gente precisa para esse jogo. O Sam, ele é nos apresentado como o filho da Bridget. A Bridget seria a última presidente dos Estados Unidos e que tentou fundar a União das Cidades da América, nesse cenário pós-apocalíptico. E no momento em que a gente começa o jogo, a Bridget está morrendo. Ela tem um câncer já em fase terminal e ela pede para o Sam fazer uma entrega para ela. Chegando lá, no seu leito de morte, ela praticamente agarra o Sam e diz assim, não, você precisa conectar todos nós, você precisa procurar Amelie no extremo oeste do país e pedir para que ela me substitua como presidente. A Amelie, que seria uma espécie de irmã do Sam, foi numa cruzada para o extremo oeste do país e acabou sendo sequestrada por terroristas. Então o jogo já te dá os seus objetivos principais. Você deve viajar do leste para o oeste dos Estados Unidos para tentar resgatar a sua irmã Amelie. E nesse caminho você vai conectar as cidades sobreviventes desse mundo pós-apocalíptico. Esse reconectar significa o seguinte, a tecnologia nesse jogo é de um mundo avançado e cientistas dessa época descobriram que através do quiralion que está exposto na atmosfera é possível você transmitir dados. Então a rede é chamada de rede quiral, é uma espécie de internet, uma internet que é transmitida através dessa substância. E aí o Sam viaja com um molho no pescoço, um molho de pendrives que teoricamente codificam essa rede e permitem que os vários locais entrem em acesso e passem a fazer parte da rede. Então esses são os objetivos do Sam. Resgatar sua irmã Amelie e reconectar, recriar a internet americana, a internet chamada de internet quiral. No entanto, o Sam não vai fazer isso sozinho, ele vai ter a ajuda de alguns personagens não jogáveis, alguns NPCs. Vamos falar um pouquinho desses caras agora. O primeiro deles é o Die Hardman, ele é um mandatário direto da Bridget, braço direito da presidente, no momento que você é apresentado a ele, e como a Bridget morre, enquanto a gente não recupera a sua sucessora, o Die Hardman fica ali numa posição de presidente interino, ele que te manda fazer as coisas, ele que te dá as missões principais e parece ser o líder ali do país enquanto não tem a outra pessoa. Uma outra personagem muito intrigante é a Mama, representada pela Margaret Qualley, e ela cuida da parte técnica da Bridget, fornece informações sobre a rede quiral, sobre gadgets eletrônicos, armas, e é responsável pelo Cupid. O que é o Cupid? Aquele molho de pendrives que eu falei para vocês, que interliga a rede quiral. Temos também a Fragile, que é uma proprietária de uma empresa transportadora, a Fragile Transportes, e ela cuida da maioria dos transportes na parte central do continente. Ela tem um poder pessoal, ela é uma Doom também, ela tem um poder de viajar para a sua própria praia, e com essa possibilidade, ela consegue visitar vários locais de forma rápida, ela consegue se teletransportar, e também teletransportar outras pessoas. Ela é a primeira NPC com que um santo é em contato, e numa fase mais avançada do jogo, aqui vai um spoiler muito leve, ela vai ser o seu Fast Travel. Lembrando que esse Fast Travel, ele tem muitas limitações. Outro personagem que temos aqui é o Heartman. Esse cara, ele realiza pesquisas sobre o Death Stranding, sobre praias e vidas após a morte, e a gente só vai conhecer ele bem mais tarde no jogo, mas a gente sabe da existência dele, porque ele se comunica com a gente por e-mail. Falando sobre os e-mails, os e-mails são muito interessantes nesse jogo. Cada abrigo, cada cidade que a gente visita, cada pessoa que a gente conhece, a gente conhece geralmente por hologramas, eles não costumam sair dos abrigos, e depois a gente começa a ter conversas com eles, uma conversa meio que unilateral, mas uma conversa por e-mails com eles. Esses e-mails nos dão muitas informações sobre coisas do jogo. Às vezes sobre objetivos principais, mas na maioria das vezes sobre easter eggs, sobre missões para você conhecer lugares específicos, curiosidades, também detalhes da história, e muitas das vezes algumas informações para vocês conseguirem alguns dos troféus do jogo. Um último personagem que temos aqui, na verdade tem outros, é o Deadman. É um personagem enigmático que a gente encontra desde muito cedo no jogo. Ele fala que ele é um resultado de várias experiências, ele é meio que um Frankenstein, o corpo dele foi montado de vários mortos, ele disse que vive entre os mortos, mas o detalhe sobre de onde o Deadman surgiu não nos é fornecido com muitos detalhes. No jogo ele fornece informações estratégicas sobre cada missão, e age às vezes como um espião infiltrado da própria Bridges, levando você a confiar ou desconfiar de um ou outro NPC. Por último, ele é responsável pela manutenção da unidade bebê do Sam. Como vocês já devem ter vindo em videoclipes, o Sam carrega um bebê no peito, dentro de uma cápsula e tal. Bem, o que são esses bebês? Vamos ver agora. O bebê é a sigla para Bridget Baby, e eles são bebês nascidos de mães com morte cerebral. Então, geralmente, é uma mãe que está em uma incubadora, ali na morte cerebral, e essas crianças são retiradas dessas mães. E eles são utilizados como sensores dos mortos, das EP's, no caso. Como os bebês são fetos, na verdade, são fetos não nascidos, não estão entre os mortos e também não estão entre os vivos. Ou seja, esses bebês estão o tempo inteiro na praia. E isso facilita com que eles enxerguem as EP's. O bebê nos ajuda através do Odradec, que é uma espécie de sensor. O bebê é ligado diretamente ao Odradec, e esse aparelho tem um formato meio que de catavento. E ele vai piscando, acenando, dizendo, mostrando alguma direção onde as EP's estão presentes. Para você passar por um campo de EP's, você necessariamente precisa de uma unidade bebê ligada a um Odradec. E aí, o bebê vai te mostrar onde que estão esses fantasmas, esses mortos. Mas para isso, você precisa ir devagar. E quando o bebê começa a acenar, o Odradec começa a acenar muito forte, você para e consegue vislumbrar a silhueta dos mortos. E aí, você tem duas opções. Você desvia o caminho, que é o mais comum no começo do jogo, e mais para frente, você tem como lidar melhor com essas situações. Mas não vamos entrar nesse mérito agora, para não dar spoiler. Muito bem, o bebê, ele se estressa quando você cai, quando você entra numa briga, quando você está muito perto das EP's. E ele pode entrar num estado de autotoxicidade, inclusive chegando até o coma. Você pode, eventualmente, tentar acalmar o bebê, retirando ele do seu peito e balançando a cápsula suavemente. Mas nem sempre isso funciona, dependendo do... você tem que achar um local calmo para fazer isso. Bem, se o bebê entrar em estado de coma, você fica sem a capacidade de ver as EP's. E aí, a chance de você entrar num atrito com um morto é muito grande. Cada vez que você liga o Sam, a cápsula do bebê, ele tem visões, que aparentemente nos parecem ser do próprio bebê, e de onde que ele mostra a origem do bebê. Geralmente, são visões com o pai do bebê. A gente não sabe muito bem o que são essas visões, mas fica muito claro desde o começo do jogo que aquilo ali é muito importante para a história. Então, a gente acaba prestando uma atenção especial para isso. Obviamente, o Sam tem um vínculo especial com esse bebê. Eles desenvolvem uma afinidade ali, uma parceria, que vem do dia a dia, de caminhar nesse ambiente inóspito e pós-apocalíptico, e lidar com esses mortos o tempo todo. Isso nos leva mais à frente agora para falar sobre os inimigos. Os inimigos, a gente tem as EP's, que a gente já comentou aqui, tem as flutuantes, as que ficam no solo, também já falamos isso, e as grandonas. E as grandonas, assim, tem uma, são cada vez maiores. Às vezes, elas vêm em mais de uma. E são as batalhas, assim, na primeira vez que você vê, você fala, nossa, cara, muito legal isso aqui, fantástico. Mas quando começa a se tornar repetitivo, você fica assim, putz, cara, me pegaram, vou ter que enfrentar de novo. aquilo ali. É uma batalha, geralmente, chata, longa, e que te consome muito tempo. Então, das primeiras vezes, você vai bem porque é novidade. Depois você tenta evitar isso a todo custo. O que é legal, porque acaba que você toma muito cuidado para não cair numa dessas. Algumas dessas batalhas são inevitáveis, tá? Já aviso para vocês. Mas a boa parte delas, você consegue evitar. Temos os mulas, que são entregadores como o Sam, que viraram viciados em entregas. e fazem isso como se fossem mercenários. Os caras te atrapalham bastante em algumas missões, e você tem que tomar o maior cuidado do mundo, porque você não pode matá-los. Se você matar, você tem que cremar o corpo para ele não virar uma EP. Ou seja, o jogo tem esse lance de evitar que você mate as pessoas a qualquer custo. Armas, você só vai ver no jogo depois das 12 horas, e geralmente são armas não letais. Temos também os terroristas, que eles aparecem mais na frente do jogo. São como mulas, só que bem mais complicados, com armas mais pesadas, com poder de te matar maior. E eles são liderados pelo Higgs. Higgs é um ex-parceiro da Fragile, e é um cara que tem dunes e níveis altíssimos. O cara consegue controlar EP, chamar as EP. É um cara muito poderoso no jogo. E ele é uma espécie, segue uma filosofia extincionista. Ele acha que o mundo já deveria ter acabado com a primeira explosão, e ele quer garantir, de qualquer maneira, que o mundo acabe, porque ele acha que aquela ali é a missão dele no mundo. Enfim, é um cara que a gente vai ter que lidar no jogo. Talvez seja um dos nossos principais inimigos. Mas o principal inimigo mesmo, não é o Higgs, não são as mulas, não são as EP's, o principal inimigo do Sam, é o terreno. É o mundo de Death Stranding, propriamente dito. O jogo, ele é feito de tal forma, em que o ambiente é que te prejudica. É difícil você andar no mundo de Death Stranding, e ao falar sobre o gameplay, a gente vai deixar isso mais claro. Vamos lá para o gameplay. Basicamente, o que a gente tem em Death Stranding são missões de entrega. Eu vou levar uma carga de um ponto A para um ponto B. Essas entregas podem tomar muito tempo e passar por terrenos muito acidentados. Ao fazer uma entrega, o Sam carrega essas caixas, esses caixotes, nas costas ou em outras partes do corpo. E essas cargas pesam. Quanto mais carga o Sam carregar, mais ele corre o risco de tombar para um lado ou para o outro, e ele fica cada vez mais instável ao caminhar. Então, o jogo tem um propósito de equilíbrio corporal que eu nunca tinha visto em jogo nenhum. Essa é uma das grandes inovações do jogo. Você tem que estar sempre preocupado com o equilíbrio do Sam. Porque se ele cair, danificar a carga, ele, além de poder perder a missão e ter que recomeçar do zero, ele também estressa o bebê que pode entrar em estado de coma. Agora, imagina isso, as primeiras missões são só de entrega. Daqui a pouco, começa você ter que lidar com mulas, lidar com EPs, e tudo isso com a carga nas costas. Começa a ficar um negócio bem difícil e bem desafiador. E aí, você entra em um dos pesadelos do jogo, que eu acho que é uma coisa negativa do jogo. Os menus. Os menus são super complicados de você entender e de você dominar. Você perde muito tempo em menus. graças a Deus, ele tem uma função bem básica de você colocar tudo que é carga nas costas e no final, você aperta um botão lá, um botão triângulo e ele organiza as cargas da melhor forma possível. Esse foi o botão que eu mais usei o jogo inteiro. E aí, ele põe carga não só nas costas, mas também nos ombros, nas pernas, na cintura. Onde você puder carregar coisa, o Sam carrega. Quanto mais peso ele tem, mais propenso a tombar para um lado e para o outro ele fica. E mais lento você se locomove. Esse mecanismo é muito interessante. Pode ser que você não goste, que você ache chato, mas representa um desafio de destreza e de paciência. Você aperta L2 e R2 para equilibrar o Sam à medida que ele vai andando. Bem, o jogo também te permite que você monte estruturas no caminho para te ajudar. Você pode montar pontes, você pode montar armários para guardar itens. você pode montar geradores de energia que vão alimentar a tua... Você tem coisas que você usa como luvas, esqueletos mecânicos para melhorar a sua caminhada. Você põe uns esqueletos robotizados na perna para correr mais rápido, para se movimentar melhor em terrenos acidentados e tudo isso consome bateria. Mais para frente você vai ter acesso a veículos que também consomem bateria. Então você pode montar geradores no meio do caminho. Você pode montar tirolesas para te ajudar, por exemplo, a subir uma montanha. Você tem que programar sua viagem também. Se você vai subir uma montanha, vai passar num rio, talvez seja bom você levar escada, talvez seja bom você levar uma corda para poder descer. Então, tudo isso, você não é só a carga que você tem que transportar. Você tem que transportar as coisas que você vai usar para fazer a entrega. Então, todos esses itens, escada, corda, de repente um spray para restaurar ali os efeitos da chuva temporal nas caixas, porque as caixas, na medida que você vai e pega a chuva, elas enferrugem, elas envelhecem. Então, tem um spray lá próprio para você deixar a carga no formato natural e assim vai. Tem uma série de coisas que você vai fazer. Você vai poder fabricar objetos, mais na frente você tem acesso a veículos e tratores de transporte, são tipo carrinhos que vão suspensos. Você também tem um quarto privado em cada uma das... Quando você para em unidades grandes da Bridges, você tem um quarto privado da Bridges que você pode descansar, você pode tomar banho, você pode analisar o bebê, ver como é que ele está, você pode tomar seu energético, ver seus e-mails e tal. E o Sam, ele é um indivíduo especial. Então, cada líquido, fluido corporal dele serve para construir armas contra as EPs. Como ele é um cara que teve muito contato com EPs, essa é uma das habilidades dele. O sangue dele tem a propriedade de destruir EPs. Então, a amostra de sangue, urina, fezes, até a água do banho que ele toma, são usadas para fabricar granadas que são utilizadas contra as EPs. Essas granadas são usadas por você ou comercializadas no jogo. Tem também armários que você pode colocar privados, você pode construir esses armários no meio do nada e eles são compartilhados com esses armários centrais nas unidades que você visita. E tem os armários compartilhados que vão ser usados no modo multiplayer. Vamos falar agora do modo multiplayer. O modo multiplayer, na verdade, ele é um modo assíncrono. Se você já jogou jogos como Dark Souls, você vai mais ou menos entender como que acontece. Primeiro, é o armário compartilhado. Se você não está afim de usar mais uma coisa e quer distribuir aquilo ali para a galera, você põe no armário compartilhado, uma outra pessoa vai poder usar aquilo ali quando estiver jogando o jogo. Todas as estruturas que você constrói no jogo vão aparecer para o outro jogo de alguém. Mas como que se dá isso? Não é de imediato. Você tem que primeiro ligar aquela unidade daquela região, um abrigo ou uma cidade ali, à rede Quiral. Quando você conecta aquela unidade à rede Quiral, aparecem as outras unidades dos outros jogadores. Como se você tivesse aberto a internet ali, você consegue ver as outras estruturas. Amor, mas isso não vai servir para mim então? Não, vai sim, porque o jogo não é exatamente lineal nesse sentido de você não vai indo só para frente. Às vezes você vai para frente e volta, resolve uma coisa, vai para trás e volta. Especialmente se você for fazer missão secundária, que não foi meu caso. Veículos também podem ser deixados por outras pessoas. Cargas, às vezes a pessoa morre no meio do caminho, larga uma carga lá. Você pode pegar essa carga entregar no destino final ou entregar em qualquer unidade. Você ganha menos pontos, mas ganha mais pontos. Pontos são de curtidas, são likes. Ainda tem essa história. Você pode criar placas, hologramas, avisando de perigos, dizendo o que a pessoa vai encontrar na frente, ou simplesmente palavras de incentivo. E você pode curtir cada uma dessas estruturas e as suas estruturas podem ser curtidas. Você pode ter, o jogo tem um sistema de troca de likes. Bem, e os likes nesse jogo, assim como no Facebook, eles servem para que você possa progredir. Vamos falar da progressão agora. Bem, a progressão do jogo, você tem níveis de entregador. Você começa como entregador básico, vai subindo, subindo, subindo. Cada nível que você sobe aumenta a sua capacidade de carregar peso, aumenta a sua reputação como entregador e vai facilitando com que você avance no jogo. Esses níveis de entregador dependem do quê? da velocidade com que você entrega a sua carga, da integridade com que o material chega, de uma série de coisas que você faz no caminho, inclusive curtidas de placa, se você cria estradas, se você cria pontes, se você cria geradores, tudo isso vai te dando likes e vai aumentando sua progressão. Outra coisa que progrede no jogo são os próprios objetos, as botas, as armas, os acessórios que você usa, todos eles têm nível 1, 2 e 3. cada nível te dá um objeto mais eficaz e você só consegue essa progressão resolvendo missões, sejam missões da campanha ou missões secundárias. Os notes sobem por estrelas. O que são notes? Notes são nós, cada unidade dessa que você liga a rede quiral se chama de um nó da rede. Então pode ser abrigos, pode ser centrais, distribuição, cidades e tal. e cada vez que você desenvolve uma missão, fecha uma missão para aquela área, seja ela principal ou secundária, você ganha uma quantidade X de estrelas. Pode ter até 5 estrelas. Quanto mais estrelas você tem, mais acesso a materiais que você tem naquela base. Você pode recrutar, pedir materiais daquela base para construir pontes, construir estradas, mas o acesso a esses materiais é limitado de acordo com o número de tarefas que você faz para aquela unidade. Ou seja, esse jogo pode se tornar muito, muito grande quando você resolve fazer todas as missões secundárias e construir todas as estradas, facilitar a vida de todo mundo. Ou seja, você nunca vai encontrar com outra pessoa em tempo real, mas você vai ver a passagem de várias elas pelo jogo. Um ponto onde a pessoa urinou, onde a pessoa descansou, fica ali marcado o nome do jogador, você pode curtir e aí às vezes o cara retribui a curtida e assim vai. Assim todo mundo vai crescendo no jogo e facilitando a vida de todo mundo. É um sistema bem interessante. Então pessoal, vamos conversar agora um pouquinho sobre os aspectos técnicos do game. A imagem do jogo é fantástica, os gráficos são muito bonitos, o jogo é muito nítido, tem uma resolução altíssima, está compatível com 4K e HDR, apesar de que eu não tenho nenhum desses na minha TV. A minha TV ainda é Full HD de LED mesmo, mas estão assim belíssimos, quem tiver esses recursos na TV provavelmente vai aproveitar ainda mais esses gráficos. O som é maravilhoso também, principalmente porque o game tem muita ambientação atmosférica, então o tempo inteiro você tem som de chuva, nevasca, rio, correndo, córregos, e todos esses sons ambientais são maravilhosos, assim como o som das armas também são muito bons. Toda parte de efeitos ambientais está maravilhosa e cria uma imersão muito boa. Minha imersão aqui é diferente, mas enfim, vocês entenderam. A atuação de voz do game é fenomenal, afinal de contas o Kojima contratou um elenco de primeira para fazer esse game, algo que dificilmente se vê no mundo dos games atualmente, esse time de estrelas para fazer esse game. No entanto, eu não gostei muito da dublagem, veja bem, não é que eu não gostei, a dublagem em português ela está boa, a qualidade é boa, e olhando o que os caras estão falando com o contexto, me parece que está bem traduzido, mas eu não gosto muito de como a dublagem às vezes muda o humor ou o jeito de determinados personagens. Então, por exemplo, o Sam, ele é um cara, eu testei a dublagem, eu ouvi a dublagem, joguei durante um tempo o jogo dublado e depois mudei para o idioma em inglês com legendas em português. E a minha opinião é o seguinte, por exemplo, o Sam é um personagem ranzinza, ele é caladão, ele é rabugento, ele é o cara, né, e ele passa isso na voz original dele. Enquanto que o Sam dublado me parece mais super-herói, assim, parece aquela voz do He-Man e tal, não, eu vou resolver e tal, parece que ele é mais destemido, mais determinado, que não é uma característica real do Sam verdadeiro. Assim, os textos estão todos corretos, está tudo dublado da forma correta, mas é a entonação de voz dá a impressão de que o personagem tem características emocionais que normalmente ele não tem. Mesma coisa, a Mama, a Mama é uma personagem que ela é totalmente técnica, ela fala sobre coisas técnicas, sobre aparelhos, armas e como você vai desenrolar alguma coisa do ponto de vista da engenharia, da tecnologia. E ela não tem um tom de voz alegre, ela é um tom de voz neutro no game original. E a dublagem dela parece assim, que ela está sempre sorrindo, sempre de bem com a vida. Então, eu achei que não, assim, a dublagem não corresponde ao mood, ao humor dos personagens. Eu achei que ficou um pouco forçado algum dos personagens. De forma que eu recomendo que se jogue esse jogo com o idioma original, em inglês e as legendas em português. Nós aqui do Brasil, no caso. O enredo em si é excepcional, mostra mais uma vez a brilhante ideia do Kojima e um cara que parece que nasceu para ser cineasta, mas trabalha com games. Vamos dizer assim que ele é um grande cineasta de games. O roteiro, ele tem várias reviravoltas, tem vários momentos em que você acha que vai para um lado, acaba indo para o outro, quem era inimigo se torna amigo e vice-versa. Então, ele tem muito assim, esses altos e baixos, essas reviravoltas mesmo que acabam te dizendo, te assustando, te deixando espantados com o rumo da história. E isso vai meio que do começo do jogo até o final. Você vai sempre descobrindo coisas novas, coisas que não passavam pela sua cabeça, de forma que a história, o mistério em torno da história te mantém preso no game por um bom tempo. Talvez seja o principal motivo de você querer terminar esse jogo, descobrir, ao final de contas, no que vai dar todo aquele enredo, toda aquela história. isso sem falar que a gente tem personagens muito profundos, não são o Kojima ali e toda a parte de roteiristas do jogo, eles aprofundam bastante nos personagens. Realmente, você tem uma exploração emocional dos mesmos, e você aborda bem a história pessoal de cada um, você vai conhecer muito dos personagens a fundo, de acordo com as conversas que eles têm com o Sam, ou com os próprios eventos da história e isso tudo faz com que o jogo seja muito envolvente, muito emocional. Te levando realmente a criar um vínculo, uma ligação emocional com aqueles personagens que são realmente bem intensos, são bem intensos e bem interessantes. E para falar do final, bem, o jogo é bem longo, meu tempo total de campanha passou aí das 40 horas, mas isso porque eu saí assim enruchando no jogo. Eu não tenho muito tempo, até o canal acho que sofreu um pouco de baixa aqui de publicação de vídeo, por isso estar jogando Death Stranding, poderia estar jogando jogos de enviar para produzir material para o canal, mas fiquei essas horas no jogo que era uma coisa para mim mesmo e eu estava curtindo ali jogar aquele jogo. Mas não podia me dar o luxo de passar aqui 80, 90 horas que certamente se você quiser fazer todas as missões secundárias, quiser platinar o jogo, quiser pavimentar as estradas, aumentar a sua interatividade, ganhar mais likes e tal, isso aí vai te tomar muito tempo. Então eu fui realmente enruchando, só fazendo as missões principais e eu só fazia a missão secundária quando ela era muito conveniente, por exemplo. Agora eu entreguei uma coisa, agora a minha missão é voltar para a cidade tal. Aí eu olhava lá as missões secundárias. se tivesse um objeto, uma entrega para mim fazer na cidade tal, onde era meu próximo objetivo primário, aí eu fazia, senão eu simplesmente largava a mão, não pegava a carga perdida no chão, deixava lá mesmo, passava direto. E eu fui muito assim, muito livre, leve e solto, sabe? E entrava numa briga, saia cheio de coisa nas costas, entrava numa briga, cara, simplesmente largava tudo e andando só eu mesmo, só com a carga principal e pronto. E às vezes dava certo, às vezes não, às vezes eu acabava precisando de alguma coisa que eu não tinha, mas na maioria das vezes consegui me safar bem. O bom desse jogo é que não tem uma maneira única de você resolver as coisas, nem um único caminho. Então, você sempre pode contornar um obstáculo, você sempre pode, se tiver o material para isso, encurtar aquele obstáculo, passar por cima dele, mas se não, sempre tem uma maneira de você às vezes até cair no rio, ser levado, depois sair na outra margem, enfim, tem várias maneiras de você, e vários locais, vários caminhos para você executar seus objetivos. Então, nesse ponto aí o jogo te dá essa liberdade. Eu consegui ruxar ele numa boa e mesmo ruxando é um jogo de 40 horas, então, é um jogo que em média as pessoas jogando uma, aquela galera que de vez em quando acha um side quest mais legal, quer fazer e tal, você vai aí em torno de 60, 70 horas tranquilamente. E aí vamos terminar aqui falando dos bugs e dos glitches e dos fails. Na verdade, cara, eu vi muito pouca coisa, eu não vi praticamente nada, eu acho que o jogo para um lançamento, jogando ele a primeira versão que acabou de sair, o jogo está bem liso, não tem glitch, não tem nada fora do lugar. Eu acho que esse jogo, assim, para o padrão que a gente está tendo ultimamente, que o jogo sai praticamente incompleto, e aí 10 patches depois é que o jogo fica bom de qualidade, eu acho que Death Stranding veio com uma qualidade altíssima, com muito pouca coisa para corrigir. Tem assim, logo no problema talvez de tradução, onde está no menu principal ligado e desligado, pelo menos a versão em português está trocado tudo. Então, se você acha que vai jogar online, aí está lá, ligado ou desligado, ligar o modo multiplayer, deixar ligado ou não, na verdade você tem que deixar desligado para que ele fique ligado, isso está trocado no menu. Provavelmente um patch vai corrigir isso em breve, ou se é que já não corrigiu e eu nem percebi, porque agora eu só entro e dou continuar e o jogo já está do jeito que eu configurei. Mas eu vi muito pouca coisa nisso aí. Algumas decisões óbvias não são talvez as melhores, mas não no sentido do que a gente gostaria, mas talvez para o design do jogo, para aquilo que o Kojima pensava foi a melhor decisão, a gente também não sabe o que você às vezes sacrifica em troca de uma decisão ou não. Então, eu não gosto muito de comentar essas coisas, o menu eu acho horrível, as letras são muito pequenas, é ruim de ler, é muito confuso, tem muita informação ali e com o tempo, claro, depois das primeiras 10 horas você já está craque no menu e tal, mas a curva de aprendizado para o menu eu achei muito grande. Tem algumas missões que são muito chatas, assim, que você passa por uma área de EP's muito carregada e eventualmente você vai ter que lutar e nem sempre você quer lutar com aquelas EP's maiores, no começo aquela luta te impressiona bastante, mas já pela terceira, quarta, começa a se tornar meio repetitivo e você começa a querer ruxar ali, passar direto naquilo ali. Então, eu acho que tem esses momentos que você tem que ter um pouco mais de paciência e dizer, não, essa aqui é a repetição que é necessária para o jogo, às vezes o excesso de cutscenes incomoda também um pouco, não cutscenes de história que eu acho que eles estão bem feitos e te prendem bastante, mas os cutscenes do trivial do jogo, sabe, o Sam colocando as caixas no elevador lá dos abrigos das cidades para as caixas poderem subir, tem essa animação sempre, ou então você descendo para o quarto privado, aí aparece a animação de você descendo no elevador, depois a animação de você caindo na cama todo sujo, depois a animação de você acordando na cama, aí a animação de você indo para o chuveiro se você resolver tomar banho e tal, enfim, até te liberar para jogar, essas animações triviais, num primeiro momento elas são boas, mas num segundo momento elas vão te enjoando, sabe, eu queria passar isso aí porque eu já vi essa cena, e você vê que não é mais que mera repetição daquilo que você já viu, então acho que essas são pequenas coisas que não sei se poderiam ter sido encurtadas ou da opção do jogador assim, sei lá, a partir de agora cada vez que você descer num quarto privado, essas animações você quer continuar vendo isso? aí você poderia dizer eu diria não de boa, sabe, eu quero que ele não tela preta acorda no quarto privado, resolve o que tem que resolver, toma banho, fabrica granada, enfim, sai fora, vê os e-mails, sai fora, porque às vezes é obrigatório você entrar no quarto privado, então esses cutscenes, eles realmente, o excesso de cutscenes ele é complicado, por outro lado é super bom porque a gente tinha assim uma coisa do Dark Souls, o Dark Souls tinha entradas maravilhosas, temas, vídeos de abertura, cutscenes de abertura fantásticos, naquele mundo lá medieval, meio gótico, meio não sei o que, e quando você fizer o jogo, cara, 10 segundos de cutscenes e acabou o jogo, parece assim, não tem um senso de recompensa, sabe, a recompensa foi o tanto que você sofreu para acabar o jogo, então isso era um problema, por exemplo, da Dark Souls e eu via isso em muitos jogos, parece que começava com todo o gás nas cutscenes e no final você não era recompensado por ter vencido o jogo, nesse jogo não, você vai cheio de cutscenes do começo ao fim, tá, é praticamente um filme, aliás, acho que eu vi um youtuber aí que gravou todas as cutscenes e fez o Death Stranding filme e deu acho que umas 6 horas ou 7 horas só de cutscenes, tá, então, e o final, cara, tem muita cena, muita cena, o final é muito longo, o final é muito demorado, tá, então você sente-se mais do que recompensado, na verdade, chegou uma hora que eu já tava querendo era que acabasse, pô, acaba esse negócio, não acaba nunca, tá, e, mas assim, é porque realmente o jogo é muito longo, é um jogo pra ser curtido com calma, né, confesso que isso de ruxar pode ter tirado uma boa parte da minha experiência, eu não fui atrás de easter eggs, eu não fui atrás das coisas que as pessoas diziam nos e-mails, que pareciam ser coisas curiosas, mas pelas minhas obrigações aqui com o canal, isso é uma decisão minha, né, e não quero que vocês passem por isso, recomendo que vocês curtam o jogo com toda a sua plenitude, porque é realmente um jogo fantástico. Bem, minha opinião final, né, eu escolhi uma frase aqui do Senhor dos Anéis, né, um anel para todos unir, na verdade, um jogo para todos unir, na verdade, o jogo é sobre isso, né, sobre conectar as pessoas, e, as pessoas do jogo, né, conectar os habitantes da Terra e criar uma nova comunidade, né, que vive para superar a dificuldade, superar as adversidades de um mundo pós-apocalíptico. Mas, né, esse jogo, na comunidade gamer, ele fez muito, foi dividir as opiniões, né, então, muita gente, os primeiros youtubers que conversaram sobre o jogo, que tiveram acesso prévio, não foi meu caso, né, eles comentaram que o jogo não ia agradar a todo mundo, tá, e de fato, né, tem muita polêmica em cima, mas tem muita gente também que nunca nem jogou e entra na polêmica, né, falando coisas que ouviu de outros, né, eu, eu gostei muito do jogo, tá, achei ele muito legal, eu acho que ele realmente, ele é um gênero diferente, ele não se encaixa em stealth, ele não se encaixa num FPS, ele é uma coisa nova, ele é um jogo de exploração, né, com objetivos bem diferentes dos jogos, habituais, tem muita parte cinemática, muita história, tem muitos elementos emotivos, como solidão, como medo, né, desespero, e aí, daquilo ali, na medida que você vai evoluindo, vai evoluindo para empatia, você vai fazendo vários encontros com pessoas, você vai estabelecendo conexões, e aquilo tudo, todo sentimento inicial que é ruim, vai se convertendo em esperança, né, em que aquilo ali pode se tornar um mundo melhor. E ele traz ainda, tá, uma mensagem muito boa, né, contrariando todos os jogos que a gente tem até o momento, eu não tenho nada contra FPS, nada, muito, pelo contrário, adoro Doom, adoro matar demônio, matar, né, jogos de guerra também, quando tem, mas matar nesse game, é a última das últimas opções, tá, é, inclusive, quando você adquire a habilidade de derrotar uma IP, né, que é um morto que está preso na terra, e que você consegue, por uma, um gadget, né, cortar ali o cordão umbilical da IP, ela te manda uma curtida, ela diz assim, não, tipo assim, como sinalizasse que, na verdade, ela gostou de que você tivesse a libertada, você não está matando algo que já está morto, né, então, na verdade, você está libertando aquela alma para que ela siga seu caminho adiante, imediatamente, ela te manda uma curtida. O jogo tem essas tiradas irônicas que eu achei bem legal, né, e bem feito nesse sentido aí. Então, eu acho que, no final das contas, me prendeu bastante o jogo, para me largar a realidade virtual e vir jogar esse jogo, é por dois motivos. Um, eu estava muito curioso, tá, eu, muito curioso sobre esse jogo, por toda a hype que foi criada em cima dele, fui na BGS, assisti os vídeos, vi a galera comentando, era um ponto central ali do stand da Playstation, todo mundo estava marcando hora para ver os vídeos e tal. Então, eu tinha muita curiosidade de saber o que era o jogo, assim como eu tinha curiosidade de jogar o Red Dead Redemption. E eu joguei durante uma hora e abandonei o jogo de tão chato que eu achei. É, opinião minha, tá, eu também posso estar falando besteira porque eu não joguei o jogo até o final. Mas, esse não, esse jogo conseguiu me prender, me conduzir até o final e de uma forma assim, em Caxias, eu fiquei ali, né, todo tempo livre e avançando no jogo, tá, e me emocionei e fiquei puto algumas horas, fiquei triste em outras, chorei no final, chorei muito no final, eu lagrimei porque o final é muito emotivo, é muito forte, né, então, é, é um, cara, é um jogo que mexe muito com você, né, mas claro, você tem que estar preparado para isso, tem que receber esse game de cabeça aberta porque não é realmente, né, um jogo para quem só quer jogar por Fortnite, quer se divertir ali com os amigos, num jogo de tiro rápido ali que você, né, frenético, que você está testando habilidade com outra pessoa, nada contra isso, mas esse é um outro nicho, é para um outro tipo de público, né, para um, um público que quer algo mais cabeça, que quer um jogo que te faça mais pensar e que ainda assim te oferece um desafio brilhante. Bem, é isso, espero ter trazido aí alguma luz para quem ainda pensa em jogar esse jogo, estou deixando minhas opiniões sinceras aqui, eu sei que o vídeo ficou muito longo, tá, mas o jogo é muito longo, então merece comentários, né, um pouco mais longos do normais. espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, tá, deixa aquela curtida no vídeo, se inscreva no canal, aciona as notificações, e logo mais eu volto com outras novidades para vocês. Valeu, um grande abraço pessoal, fui! um grande abraço pessoal,